é o bravo da putaria eu tenho que me decidir eu tenho que me decidir se eu desapego se eu te nego se eu vou te levar daqui eu tenho que me decidir se na hora eu vou sumir é que tem muita gana me esperando eu não posso pegar bala eu tenho que te machuca no sofá da sala te deixo louca te deixo sem nada te deixo sem fala eu tenho certeza que você me fica sem nossa quando tem zampada o 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